Bem-vindos aqui! Salve família, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, Blood passando aqui no começo do vídeo Rapidinho pra pedir um favorzão pra vocês, rapaziada Assistam o vídeo até o final, beleza? Pois assistindo o vídeo até o final, vocês vão estar me ajudando cada vez mais Chegar perto de concluir a meta de 4 mil horas assistidas pra conseguir monetizar o canal Beleza? Como vai estar passando na tela aí pra vocês Falta algumas horinhas ainda Mas com a ajuda e apoio de vocês, nós vamos conseguir chegar lá Beleza, rapaziada? E também, família, pra você que é novo aí no canal, seja muito bem-vindo Já se inscreva aí se não for inscrito, ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo como esse Jogando com armas diferentes aí, mostrando as classes e as metas Beleza? E não se esquece do like também, muito importante Pra ajudar aí no engajamento dos vídeos do canal Fechou? E família, mais um recadinho também Tô fazendo live na Twitch todos os dias, tá? TW.TV aí, né? Twitch.TV barra ZBloodSky Só colar lá na livezinha, muita resenha, muita bala E é isso, guys, tamo junto então Bom vídeo a todos e falou! Vamos morrer, rapaziada Matei um, espato morto Que é isso? Que é isso? Vante inimigo no ar Vante é inimigo ativo Vante é inimigo ativo Vante é inimigo ativo Vante é inimigo ativo Porra aí, mano Eu não vi esse cara, velho, em cima Vante é inimigo ativo Vante é inimigo ativo Vante é inimigo ativo Esse lugar foi saqueado Esse lugar foi saqueado Seu colega Seu colega Muito bem Distraia os dados que conseguiram O tempo tá passando Vante é inimigo ativo Vante é inimigo ativo O que é isso? O que é necessário? Derrubei um. Tô indo. Vamos nos preços. Inimigo descendo na A.O. Tô indo. Movimentação. Tô sem máscara nenhuma, mano. Tchau. 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 Tchau.